É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí, tão nervosinho então? Tá nervosinho? Que que é? Olha pra tela? Não, não olha, olha pra tela, põe o dedo na tela, cara, é de cadena. É isso aí pessoal, o canal do Dr. Reclama parece que é a coisa que mais cresce no YouTube, só não cresce o salário do Dr. Reclama, mas o canal está crescendo, olha aí. Então galera, hoje eu venho botar um pouco de pimenta na sopa dos outros. Eu quero saber o seguinte galera, você já doou hoje para o Criança Esperança? Você não vai doar para o Criança Esperança? Oh, quantas criancinhas passando fome com... Nossa, o Criança Esperança acabou com a miséria do país. Não tem mais ninguém passando fome agora. É pessoal. Galera, essa ideia seria muito boa, seria muito linda e muito maravilhosa se tudo isso que aparece nas câmeras da Rede Globo fosse a total verdade. Como não é a total verdade, deixa o cara na dúvida sobre doar dinheiro para o Criança Esperança. Você já doou para o Criança Esperança hoje? Se você já doou, eu digo, doe seu cérebro para estudos, porque você tem sérios problemas, tá? O que foi? Tá nervosinho? Não pode ouvir a verdade? Galera, quem está doando dinheiro aí para o Criança Esperança que não está sabendo de todas as paradas, Dr. Reclama vem aqui para informar vocês o que está rolando. O que está rolando no Criança Esperança? Bom, galera, inicialmente o que eu posso dizer para vocês é que assim, quando você doa para o Criança Esperança, você está doando o seu dinheiro para a Rede Globo. O que? Magoou? Acha que não? Bom, então hoje o Dr. Reclama vai te mostrar e eu vou fazer um desenho para vocês entenderem. Bom, galera, assim, o Criança Esperança, os serviços, porque assim, os câmeras não trabalham de graça. Os atores não vão até a Rede Globo de graça, eles são buscados, buscam, levam, traz. Aquele estúdio, toda aquela logística também não é de graça. Aí você pensa assim, bom, quem paga por isso? A Rede Globo? A Rede Globo boazinha, né? Não, a Rede Globo não paga. Quem paga é você que doa o seu dinheiro, porque tudo é cobrado, tudo é deduzido, tá? E quando você termina a ligação que você pagou, exemplo, 40 reais, Quando você termina a ligação, diz assim, esse dinheiro não será deduzido do Imposto de Renda. Por quê? Por que que não vai ser? Se eu estou fazendo uma doação para criança carente, eu poderia, teoricamente, como eu faço para uma entidade carente, eu posso deduzir isso do Imposto de Renda, não posso? Poderia. Poderia deduzir isso do Imposto de Renda se, né, se eu fizesse a doação eu pessoalmente. Como eu estou dando para a Globo, quem deduz do Imposto de Renda é a Globo. Olha que delícia. Peraí, mas deixa eu ver se eu entendi. Ela está pedindo dinheiro para o povo brasileiro para deduzir dos seus impostos? Ui, isso parece meio pesado, né? Quer dizer, você doa e a Globo que faz o milagre. Isso seria lindo e maravilhoso se a Globo também repassasse o valor total para as entidades carentes, o que também, teoricamente, não é verdade, tá? Então, quer dizer que, além de subsidiar e pagar impostos, a Globo também desconta esses impostos, né, faz a dedução fiscal dos impostos que ela teria que pagar com o seu dinheiro. Porque ela diz que ela doa, ela faz como se ela estivesse doando. Então, ela deduz os impostos dela com o seu dinheiro. É, isso é bem legal. Resumindo, se você já doa dinheiro para o Criança Esperança, eu aconselho você que doe o seu cérebro também para estudos. É, porque você está desinformado. Você está sendo lobotomizado. Essa semana eu estava num cliente. Chegando no cliente, me chamaram para arrumar um computador na casa do cliente e tal. O cara trabalha em uma empresa que eu peço serviço. Chegando na casa do cara. Estou arrumando o computador, era perto de seis e pouco. Daqui a pouco eu observo que a família vinha chegando. Eu olho, pô, cadê a TV? Não tem TV na sala, vai ver a TV estragou, sei lá. E aí, comecei a notar que aquelas pessoas chegavam e sentavam na mesa e conversavam. Sentaram no sofá e tinham conversas. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei assustado, fiquei petrificado. Fiquei pensando comigo, caraca, é uma família que não se vê há muito. Porque você só vê isso quando as pessoas ficam dois, três anos sem se ver. Delas sentarem, conversarem, elas dialogarem entre elas, mãe, pai, filho. E eu observei que não tinha televisão. Então chegou uma hora que eu, muito curioso, muito curioso, tive que perguntar. Escuta, vocês não vão ligar a TV aí na novela da Sete? Só pra ver, né? Eles não, não. A gente cortou a televisão aqui de casa. A gente optou por não usar aparelhos de televisão. Como também não optou por smartphones que tenham toda essa tecnologia. A gente tem celular só pra ligar mesmo. Caraca. Aí eu observei que o estranho não era eles. O estranho era eu. Porque chego na minha casa, às vezes cansado do serviço, e dou de cara com minhas enteadas. Minha mulher. E aí eu me sento, pego meu celular e... Somos todos zumbis. E pelo fato de estarmos virando zumbis e estarmos prendendo o nosso intelecto e subjugando a nossa atenção, nós temos que cuidar muito pra acabar não sendo lobotomizados pelo que a mídia quer que você pense. Já tá ficando difícil pensar, porque ninguém mais quer ler um livro. Ninguém quer buscar o conhecimento. Agora você imagina, né, você ligar a TV no Criança Esperança e ver lá cantando um cara que publicamente falou que Jesus Cristo era uma bicha. Cara, eu acho assim, velho, não mexa com a fé das pessoas. Você não vai ter inimigos. Entendeu? Pau de Johnny Hoker. O cara quer causar, quer polemizar. Você vê que ponto chegou a situação. O cidadão, eu não sei qual é a opção sexual dele, não me interessa. Mas o cara ofender a fé das pessoas, né, se julgar acima do bem e do mal pra ofender a fé das pessoas. E aí a Rede Globo vai lá e chama o cara. Vem cá, lindão. Vem pra cá. Fala pra nós aí a tua opinião linda, maravilhosa. Canta pra nós. Esse é o fim da picada, né. Eu acho que ofender a fé das pessoas é realmente o fim da picada. Esse Johnny Hoker aí saiu da casinha. Isso é a necessidade de querer aparecer. Isso é a necessidade de querer subjulgar as pessoas. Que agora o cidadão, se ele for de uma etnia minorizada, ele está se achando no direito de julgar todo mundo, entendeu? Porque você é homossexual, agora você vai dizer que Jesus Cristo era uma bicha, cara. Porra, você tava lá, como é que você pode provar? Se era, se não era. Meu, é polemizar, é querer estar acima do bem e do mal. As pessoas estão ficando malucas. Isso é a necessidade de causar para estar na mídia. Graças a essa merda que esse cara falou, ele tava na Globo lá, falando aquilo lá, dançando, cantando. Quer dizer que o cara tem que falar uma merda, uma boçalidade para ser convidado pela Globo. Então eu digo pra vocês, galera, que eu não quero ser convidado pela Globo. Entendeu? Não quero fazer parte dessa ladainha cerebral. Entende? Estamos aí, o país à beira do caos. E a Globo preocupada com a opinião de um cara que diz que Jesus Cristo é uma bicha, cara. Isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Na minha opinião, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Na minha opinião, a Globo não vai longe dessa maneira. Semana passada, fui na casa de um cliente, enquanto eu aguardava ele chegar para olhar o notebook dele, sentei na sala e fiquei aguardando junto com os filhos, com a esposa do cara, ele chegar para arrumar o computador. E acabei tendo que assistir um ou dois capítulos de Malhação. Então você fica olhando aquilo ali, velho. Olhando aquela psicotragédia rolando ao vivo na TV em um horário nobre, né? Um horário que as crianças estão chegando da escola. Que crianças de 10 anos, 9 anos estão vendo aquilo ali, aquela pouca vergonha, aquela pouca vergonha rolando ao vivo, ensinando seus filhos a ter promiscuidade, ensinando tudo que é porcaria que tem errada. Realmente, olha, cara. Começo a pensar, começo a duvidar, né? Começo a duvidar da integridade mental das pessoas que trabalham numa emissora dessas. O que elas estão buscando? Bom, se você quer saber o que essas pessoas estão buscando, vocês devem ler alguns livros para começarem a entender. O primeiro deles que eu diria é Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você vai entender que eles estão apoiando as minorias para se fortalecerem. Sun Tzu, em um capítulo dele, diz que quando estiver presente, enfrente, quando estiver enfrentando um grande exército, descubra suas etnias, apoie suas minorias, incentive a rebelião e a revolução. E logo terá um exército de etnias dizimadas para poder ter menos combatentes ao seu lado ou contra você. Então, o que acontece é isso, galera. O inimigo do seu inimigo é meu amigo. É isso que a Globo vem fazendo. Você lê aquele manual de como implantar o socialismo da União Soviética em alguns países e você vai ver que ali tem um princípio básico de alienação. Entendeu? Um princípio básico de alienação ao qual as pessoas estão sendo subjugadas. Esses princípios básicos de alienação estão nesses manuais. Vocês têm que ler esses livros para começarem a compreender o que está rolando. E depois vocês entenderem que a nova ordem mundial está aí. Que por trás disso tem muito mais coisa. Entende? São gente que está tentando tomar o poder no mundo todo. E atrás disso tem um grande palco, um grande teatro que é o Brasil. O Brasil é um grande pedaço de carne. Estamos em cima do nióbio. Estamos em cima de vários recursos minerais. E é interessante que exista a baderna aqui. Nós precisamos ter realmente duzentos e poucos milhões de alienados aqui sem opinião, que não sabem nada, que não entendem nada, que não buscam conhecimento nenhum, para assim podermos ser uma manada, uma manada contente, uma manada alienada. Então o que eu tenho para perguntar para vocês hoje, nesse vídeo, é... Você já doou para o Criança Esperança? Você vai doar o seu dinheirinho para eles? Compra uma cadeira e fica sentado esperando esse recurso chegar na mão de uma criança que realmente precise. Entendeu? Eles vão pagar décimo terceiro, eles vão deduzir imposto de renda, tudo com o teu dinheirinho, meu gulinho. É, eles não pagam impostos não. Eles pegam o dinheiro de vocês e deduzem do imposto de renda. Aí eles não precisam pagar impostos, porque tem os caras que pagam por eles. É uma empresa de coitados, é uma empresa de pessoas pobres mesmo, que faz isso com o povo. E além de tudo, além de tudo, ainda querem fazer você escolher um presidente, querem dizer para você quem que é bom. Qualquer um que apoia o que eles estão fazendo, é uma ótima opção. É a democracia. Aí, né, criaram um comitê de combate a fake news. Quem é que está encabeçando o comitê de combate a fake news? Rede Globo. São os caras mais certos que tem para combater as notícias fakes, né? Combater as notícias muito fakes. São os donos da notícia fake. Pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte, é o que eu sempre falo no meu canal. Se critiquem, se critiquem. Caralho, porcaria de WhatsApp, velho. É gente me chamando o tempo todo, me fazendo perguntas. As pessoas só se preocupam com elas, ninguém se preocupa com os outros. As pessoas ficam me chamando o tempo todo, cara. Tem um problema exato que eu vou resolver para eles não precisarem gastar. Entendeu? Porra, cara, eu tenho os meus problemas, as pessoas ficam o dia todo me chamando, cara. E não é chamando o cara para te mandar um aparelho. Entendeu? Não é chamando o cara para te mandar. Não, eles querem receitinha de bolo. É isso. Então, pessoal, aqui a Doutor Reclama. Se gostou, se inscreva no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Espero que eu tenha... Quem tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando, se achar que eu estou mentindo, dê uma pesquisada. Siga mais a fundo aí. Vocês vão ver algumas reclamações da Unicef dizendo que não recebeu o valor integral. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Dizendo que não recebeu o valor integral das doações do Criança Esperança do ano passado. Vocês vão ver que os impostos são deduzidos e você que paga. Você paga tudo. Toda a logística, tudo. Tudo você paga. E eles ainda dizem que eles que estão dando e deduzem o imposto para não pagar imposto. Então, resumindo, seja feliz. Durma com essa, meu irmão. É isso aí. É isso aí.